Olá pessoal, quero falar para vocês que a gente está com uma novidade agora neste ano de 2019 a gente adquiriu novos equipamentos, novos teclados e eu quero apresentar para vocês fazer uma demonstração dos novos teclados que a gente tem aqui e falar para vocês também que se vocês precisar todo tipo de ritmos, sample para teclado eu tenho agora o sample para a linha 50 também, se você tem um teclado 650, 750, 950 toda a linha 50 também a gente tem um pack de sample para essa linha e para a linha 70 e a linha 75 também linha 70 que é o 670, 770, 970 e agora já os novos também que é a linha 75 675, 775 e 975 para todas essas linhas a gente tem pack de sample e também temos várias pastas de ritmo e variados estilos aí você pode escolher a pasta de ritmo que você quer, o estilo que você quer que atenda as suas necessidades e também a gente continua trabalhando com vídeo aulas você que quer, tem uma música que você não consiga tocar, que você queira aprender você manda para a gente, a gente faz a vídeo aula claro, tem um custo, nosso trabalho mas a gente trabalha dessa forma também mas nós temos também o curso para quem é iniciante que está começando no ramo da música, do teclado e queira aprender então nós temos um curso com 10 vídeo aulas um curso que é bem legal mesmo um resumo assim do principal que a gente precisa que o aluno deve começar a aprender então qualquer coisa entra em contato com a gente e a gente explica melhor manda o vídeo que tem a demonstração enfim, entra em contato com a gente o telefone do whatsapp a gente sempre coloca embaixo na descrição do vídeo você pode ir em todos os vídeos que a gente tem sempre tem o whatsapp então você entra em contato com a gente e a gente vai conversando a gente vai trocando ideias qualquer dúvida que tiver em relação a teclados também da linha Yamaha você pode entrar em contato com a gente o que a gente puder ajudar e passar o conhecimento que a gente tem a gente passa as informações também ok? eu vou mostrar para vocês aqui os teclados que a gente tem aqui ok? ok gente, então eu estou aqui com um teclado que é o 550 da Yamaha aquele modelo mais antigo porém ele ainda eu fiz questão de adquirir ele com disquete porque muita gente não tem disquete então a gente tem essa opção se você agora tem um teclado ainda com disquete não importa o modelo sendo da linha Yamaha a gente pode mandar para ti os ritmos em disquete antes a gente não tinha essa opção comprei esse teclado justamente para poder passar os ritmos para o disquete e poder testar eles antes de enviar para você para realmente ter certeza que ficou bom então esse é o teclado 550 se você tem um igual a esse ou tem outros tem vários que saiu com disquetes todos os ritmos servem para essa linha também então esse teclado a gente já fez se você tem um desse aqui a gente já faz o ajuste dos ritmos para funcionar perfeitamente no teu teclado porque a linha de um teclado 700, 900 às vezes ele não funciona igual no 550 então a gente altera um pouquinho alguns instrumentos alguma bateria algum contrabaixo para ele se adequar exatamente para esse teclado e assim os outros também são dessa mesma forma aqui esse é o teclado 650 é o 650 da Yamaha esse teclado também adquiri para usar o sample dele fazer o sample para a linha 50 eu estou aqui com o sample já na memória dele eu tenho o acordeão Scandale acordeão Juliette acordeão Letícia enfim tem vários sons aí que vem muito real muito real ao som original da música as baterias a percursão então tudo isso se você precisar sample para a linha 50 a gente tem esse disponível também mais para frente eu vou começar a fazer as videoaulas e gravar com esse teclado para vocês verem a qualidade fica excelente muito excelente e claro também o 670 da Yamaha que já tem há mais tempo tem o sample para esse teclado também muito top para a linha 70 que aí pode servir para 770, 970 e também tem o EPSR S900 esse é um teclado muito show também porém não dá para botar sample nesse teclado a não ser que seja com um programa que se chama contact que é direto do computador mas aí para essa linha eu não trabalho é um teclado legal mas eu não trabalho com sample para essa linha de teclado que tem que ser um processo conectado ao computador então já é uma linha que eu por enquanto não estou trabalhando e está chegando ainda mais um teclado mais uns dias eu vou ter também o teclado PSR 463 da Yamaha que é um bom teclado também eu vou comprar justamente para ajustar ritmos para você você que tem um teclado da linha 423 33 43 53 63 todas essas linhas aí você também pode adquirir eu já tenho os ritmos para essa linha mas eu quero comprar o teclado justamente para tirar dúvidas de pessoas que às vezes não tem conhecimento em alguma coisa e compra o ritmo e às vezes fica com uma dúvida então a gente vai ter os teclados aqui justamente para isso ok gente então qualquer dúvida entra em contato com a gente aí que a gente vai trocando ideia e a gente vai conversando né ver a tua dificuldade que você tem dificuldade a gente vai conversando e vai se ajudando aí beleza eu fico no aguardo aí do seu contato aí via whatsapp tá a gente não não consegue atender as ligações porque a gente está sempre trabalhando com dando aula no estúdio gravando vídeo aula então a gente não tem tempo de atender a ligação mas via whatsapp é muito melhor que a gente assim que der um tempinho a gente sempre responde para todo mundo né e vai e vai trocando ideias aí vai atender da sua necessidade ok então estamos à disposição peça seu vídeo aula peça seus ritmos seu pack de sample que você vai com certeza vai gostar muito temos ótimas opções em ritmo e sample também beleza gente e aí e aí